Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre o HitPaw Editor de Vídeos. Hoje vamos aprender as ferramentas básicas de edição de vídeos. Sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, vamos abrir o HitPaw Editor de Vídeos e começar a importar nossas imagens. Agora escolhemos uma delas e arrastamos até a linha do tempo. Para criar uma nova trilha na linha do tempo, clique em uma mídia com o botão direito e selecione a opção Criar Nova Trilha. Outro jeito de fazer isto é arrastando outra mídia para cima da trilha anterior. Para apagar um vídeo ou foto, você pode clicar na imagem com o botão direito e selecionar a opção Excluir. Também dá para fazer isto apertando o botão Delete no seu teclado. Podemos ver os vídeos da Timeline utilizando a barra de preview. Para isto, aperte o botão de Play ou aperte a barra de espaço no seu computador. E com a agulha, que é este marcador aqui, podemos selecionar frames específicos que desejamos editar. Para editar com mais precisão, use as setas que estão entre o botão de Play para pular de frame a frame. Ou use a opção de Zoom, que aumenta e diminui a Timeline. A ferramenta Dividir é uma das mais utilizadas em uma edição. E para fazer isto, colocamos a agulha bem na parte que queremos dividir. E em seguida, apertamos o botão Dividir. Também podemos usar o atalho Ctrl-B. Depois, é só excluir a parte que não precisamos. Outra coisa que podemos fazer é aumentar ou diminuir a duração de um vídeo. Para isso, nós selecionamos a parte que desejamos e aproximamos o cursor ao fim deste vídeo. Perceba que o símbolo do cursor muda. Agora, só segurar e arrastar até a parte desejada. Também podemos mudar a velocidade de um vídeo através da ferramenta de velocidade. Para isto, selecionamos um vídeo e clicamos no botão Velocidade. Podemos fazer isto através desta barra ou digitando um número. Se você quer que apenas uma parte específica do vídeo apareça, podemos usar a ferramenta Recorte. E na janela que aparece, ajustamos através deste quadrado. Além disso, é possível girar uma mídia na aba de propriedades. Podemos fazer isto aqui ou com a ajuda destes pontos na janela de preview. Na opção de espelho, temos como inverter a nossa mídia vertical e horizontalmente. Também podemos ajustar o zoom na aba de propriedades. Ou se preferir, podemos ajustar isto na tela de preview. Quando usamos o zoom, é comum termos que arrumar a posição do vídeo para um efeito mais natural. Podemos mudar a posição dele aqui ou arrastando a imagem clicando neste ponto central. Também podemos aumentar ou diminuir a opacidade, o que é ótimo para fazer efeitos de transparência. Prontinho! Essas são as ferramentas básicas do HitPaw Editor de Vídeos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei. E não se esqueça de se inscrever na HitPaw para mais atualizações. Até a próxima!